Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli defende quarentena para juízes. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu que juízes e membros do Ministério Público fiquem oito anos inelegíveis após saírem da magistratura. Em sessão do Conselho Nacional de Justiça, foi discutido o caso de um juiz do Maranhão que foi proibido de participar de lives partidárias. A lei atual prevê um prazo de seis meses para que magistrados deixem a função e possam se candidatar a cargos eletivos. Cargos como ministro e secretário não exigem saída antecipada. Dias Toffoli apontou que o Poder Judiciário é respeitado pela imparcialidade não só presente, como na perspectiva de futuro dos membros. Ele pediu que o Congresso vote uma lei para determinar o período de oito anos de inelegibilidade. Assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com o ministro, mas não disse que prazo acredita ser o ideal entre a saída da magistratura e a chance de se candidatar. Ele lembrou que já existem, em tramitação, projetos a respeito do assunto e que se não fosse a pandemia da Covid-19, eles já poderiam ter sido votados no primeiro semestre. Maia disse que a votação pode sair ainda neste ano para que passe a valer nas eleições de 2022. Essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras não podem ser utilizadas como trampolim. Essa transição entre uma carreira de Estado e as eleições, ela precisa ter um prazo. O presidente da Associação dos Juízes Federais, Eduardo André Brandão, defende um meio termo entre a proposta de Toffoli e a legislação atual. O prazo de oito anos proposto parece exagerado. Lembrando que hoje já existe uma quarentena de três anos para o juiz, para ele advogar, atuar nos tribunais de origem. Então, a Jufa entende que tem que se buscar um equilíbrio entre o que existe hoje e essa proposta. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros disse que é contra ampliar o tempo de inelegibilidade para membros do Poder Judiciário após eles deixarem a vida pública. A entidade afirma que já existem prazos estabelecidos para a situação e que projetos com esse teor ferem o princípio da isonomia e violam os direitos políticos dos membros do Judiciário. De Brasília, Levi Guimarães.